Ouvir Igual a tantas Que esta vida tem Vais conhecer Duas pessoas Como outras quaisquer Dois namorados Que foram viver E a história linda De quem se quer bem Apaixonados Com o tempo à frente Tinham carícias A queimar na mão Tocando A dor de quem Se sente um escravo Do seu coração E num só Corpo quando Se abraçavam Beijando as horas Com melancolia Nunca As palavras lhe bastavam Para tudo Que no peito havia Ela Sempre bonita Na sua ternura Dava alegria Da forma insegura Dos que procuram Sonhar o real Ele Ele Tinha um emprego Nas ondas do mar Pescava os versos Do seu navegar E as despedidas Sabiam de ser Adeus Adeus querida Que me vou embora Levo as saudades Que te vou deixar Dei de lembrar-te Noite fora Assim como Quem quer chorar O mar O mar é longe E longa A nossa espera E as palavras Vão de encontro Ao cães Adeus querida Quem me dera Que eu não partisse Nunca mais E depois Os dois Casaram Como era Suposto Sonhos na alma Sorrisos no rosto Como as pessoas Mais belas Do mundo Lado a lado Criando as ruas Do seu dia-a-dia Dobrando esquinas Que a sorte trazia Como nós todos Fazemos no fundo E então Perguntas-me A razão da história Assim tão simples Como respirar Sabes Amar é uma vitória E a vida É simples De contar Eu aprendi A perceber melhor A importância Das coisas normais É que eu fui filho Desse amor Da história linda Dos meus pais Eu sou o filho Desse amor Palavras Já não dizem mais Eu sou o filho 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 Eu sou o filho